Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Volkswagen Saveiro 2024 que será lançada no próximo dia 25. Então já marca aí o nosso encontro, tá? Dia 25 falando sobre esse lançamento. Mas antes, vamos falar tudo que já sabemos sobre ela. Mas deixa o seu like, se inscreva no canal, realmente é muito importante. Estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! Picape terá novo visual, mas não troca de geração e nem deve mudar o motor, né? Realmente mantendo o 1.6 aspirado, vamos lá! Depois de meses de flagras, a Volkswagen apresentará o novo Saveiro 2024 no próximo dia 25. A picape compacta não troca de geração por enquanto, mas atualizará o visual e sem muitos investimentos pode manter preço parecido com a atual para seguir a briga aí com uma Fiat Strada. E já adianto, muito provavelmente não vai nem chegar nas cócegas, né? Na estrada porque não mudou de geração, né? A nova Volkswagen Saveiro 2024 receberá um novo para-choque dianteiro, com os faróis recebendo, se muito, pequenas mudanças, tá? Já na traseira, uma nova lanterna é esperada, mas a marca não mudará a parte da estamparia, o que reduz o custo de produção e também desenvolvimento. Por dentro, o novo volante e atualizações pontuais em painel de instrumentos e conectividade, além da padronagem também de materiais. A picape manterá o 1.6 e 16 válvulas aspirado em toda a sua linha. Apesar da esperada com o motor 1.0 turbo, a mudança é mais complexa e exigiria maior investimento da marca. Vale lembrar que a Saveiro está recebendo esta mudança como uma forma de ganhar fôlego até a Volkswagen ter uma nova picape, esta baseada na plataforma MQB A0 e pode crescer, né, para algo mais parecido como uma Chevrolet Montana, mas só em 2026, quer dizer, ele vai ganhar um fôlego agora em 2023, para realmente talvez sair de linha em 2026, 2027, tá? Depois aí de 3, 4 anos. A picape manterá também as versões com cabine simples e cabine dupla. A sua briga particular é com a Fiat Strada, nas versões aí com motor 1.3 aspirado. A Saveiro pode receber o câmbio automático de 6 marchas, conjunto que já existiu aí no final do Gol, mas ainda é algo bem incerto até a sua apresentação no dia 25. Seria uma forma aí de brigar com a estrada Vulcano CVT, que é menos potente, então teria um ponto aí a se ganhar em relação à estrada, né? Mas enfim, galera, para mim o que acaba matando é não vir com as quatro portas, né? Isso aí realmente é para mim o grande ponto negativo. Se essa nova atualização viesse pelo menos com quatro portas, cara, poderia sim ter um fôlego bem maior do que vai ter agora. Mas, pô, você, em pleno 2023, você comprar um carro de duas portas e provavelmente manual, né? É muito estranho. Realmente eu não curti essa ideia da Volkswagen, mas como eu disse, né? Eles não querem investir pesado porque provavelmente o investimento vai vir nessa nova picape de tamanho Edmontana praticamente no futuro. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.